Isso aí, Matheus, é um palco, é um palco, Matheus, ok? Ó, que é melhor, agora é ótimo. Tá encantado com as coisas, né, né, Matheus? Arquiteto, né, que é curto, mano? Olá, Matheus. Olá, Matheus. Vamos, Matheus, ok? Sim, queria hoje, da semana. Sim, da semana. E a data do mês. Resulta, 11, Matheus, 11. Qual mês? Qual mês? É, 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 é. E anda. Tá, chega. Lindo, hein, Matheus? Lindo disco. É, é, é. É um pouquinho samosinho bonito, mas eu achava belíssimo.